Ele falou que vai passar Vai passar pelo fogo, vai ser na ronda Vai arder a tua vida Você está entendendo que é promessa natural? E não é para todo mundo que ele entrega a promessa sobrenatural Vira para a pessoa que está no teu lado e diga assim para essa pessoa Você está no grupo dos naturais ou você está no grupo do sobrenatural? Não, sacola ele, sacola ele e fala Você está no grupo natural ou você está no grupo do sobrenatural? Eu não acredito Mas portanto certo, eu quero te dizer Não é para você, mas vai ser para criança Obrigado